Oi e aí beleza aqui quem fala com você e eu e é que estamos aí trazendo mais um vídeo meus amigos e dessa vez com Sociedade Z e o giro versus Oliva confronto lendário né dizem que esse aqui é aquele que tomou um socão do Oliva e ficou de boas quer dizer não sei o link vai tá aí na descrição espero que vocês gostem e até incrível ele tem uma narrativa sensacional e consegue dar uma vida mais para a obra Bora lá se parece que eu tô chorando não é só o meu olho irritado aqui tá muito irritado será alguns anos atrás nos Estados Unidos da América na cidade de Washington DC uma reunião acontecia só que esse papo era diferente num raio de 700 metros daquele lugar ninguém poderia entrar ou sair sem permissão em diversos pontos desse lugar vários guardas faziam a segurança tudo isso ocorria porque dentro de um hotel de luxo o presidente dos Estados Unidos Barack Obama conversava com alguém e lá ele dizia essa situação dele entrando num quarto sem guardas foi a primeira vez desde que ele assumiu a presidência e mesmo agora na frente do homem mais perigoso do planeta por mais assustador que tal situação era ele dizia que era algo irresistível ele não conseguia suprimir a sua felicidade era como ele estivesse em um sonho como pés em cima da cadeira e fazendo pouco caso do presidente da maior nação do mundo e o Jiruhama respondia você fala demais Obama se desculpava suas intenções ali era mostrar respeito e admiração afinal o outro era seu herói desde a faculdade aí sim ele dizia que não conseguia suprimir sua alegria e continuava tudo sobre você começou na era do presidente Ronald Reagan e foi passado para gerações seguintes e o Jiruhama conhecido como o Obama continuava a falar sem parar uma mistura de ansiosidade medo e respeito até que o outro eu erguia o tom dizendo ei termina logo com isso o presidente suava frio se desculpava e dizia que tudo seria feito rapidamente ele se levantava e o juramento começava como representante do meu país estabeleço uma relação cordial com o senhor e o Jiruhama respeitaremos todos seus desejos sem se envolver em sua vida aí sim qualquer situação que ameaça esse compromisso iremos resolver esse tratado simboliza uma verdadeira amizade e tudo isso mande juramos em nome de Deus o acordo ocorreu no dia 3 de outubro de 2009 pelo presidente dos Estados Unidos e ao terminar o juramento o ovo apenas olhava de forma bem relaxada e dizia você pode se acalmar agora passar por esse ritual todas as vezes que um novo presidente assume é algo muito demorado Obama engolia seco e dizia senhor Jiruhama só uma coisa você poderia escutar um pedido egoísta que eu tenho e o Jiru começava a se irritar só de ouvir o louco já tá pedindo pra ele o seu terno que estava enrolado num pano ao desenrolar nos era mostrado um carvão ele dizia ele quer transformar ele quer que o Jiruhama faça o mesmo feito do sucune né se eu visse com os meus próprios olhos eu ficaria convencido e com o seu poder senhor ogro eu tenho certeza que você pode me mostrar tal coisa me disseram que sua força excede até mesmo o impacto de de uma bomba nuclear eu tenho certeza que seu aperto deve ser descomunal o ombro olhava e o presidente continuava suando frio e o juro esticava sua mão e falava então você não tem algo para apoiar sua teoria certo ele segurava o carvão e continuava com apenas um aperto seus cabelos se erguiam e eles premia o ombro e a falange do seu dedo do meio e a movia até a extremidade da mesa e ele começava a rasgá-la no meio Obama olhava aquilo e pensava ele fez um corte perfeito na mesa de vidro é como se ele usasse um diamante para fazer tal corte a mesa caía e o ogro continuava não existem diamantes que foram feitos pelo homem Obama via aquela situação e falava não ele tá mentindo ele que pode fazer tal coisa e o jiruhama não transformou o carvão em diamante porque ele era o próprio diamante muitos não podem saber galera mas as ferramentas usadas para cortar vidros tem na sua ponta diamante tal minério pode fazer um corte perfeito no vidro sem causar dano é verdade por isso que é caro tipo é bem caro é um coisinho de nada um trem de minuto cento e tantos reais três minutos de nada meio dia assim na pontinha só e lembrando aqui galera esse ocorrido do e o juro foi bem antes do sucune aparecer tal conceito de apertar e transformar carvão em diamante já tinha sido apresentado para gente um tempo se e passava e a cena cortava para prisão estadual do Arizona e lá dentro onde a elite dos criminosos de todos os Estados Unidos estava acontecia um encontro de potências Júlio e Oliva se encaravam de frente e o Ogro dizia enquanto colocava suas luvas de boxe eu nunca entendi o porquê do mais forte de toda a nação dos Estados Unidos viver dentro de uma prisão Oliva olhava sorrindo e perguntava se o Ogro não queria saber o motivo dele ter sido chamado Júlio dizia que não precisava ao olhar para Oliva já dava para concluir o porquê dele se manter naquela cara tá colocando a luz isso aqui é respeito irmão o cara chegou ainda fez a se deu o trabalho de colocar as luvas de boxe irmão em excesso construídos aqui uma coleção de uma coleção de livros semelhante no excesso Oliva Biscuit era orgulhoso de ser dono daquele lugar Júlio batia as luvas e agora iríamos ver como mais forte dos Estados Unidos lidaria com tal situação Oliva tirava suas roupas e dizia vá que é o seu filho eu e ele lutamos algum tempo você soube sobre o resultado correto então suponho que você acredite que aqui será uma vitória certa ou eu estou errado Oliva se posicionava e o Ogro respondia se meu filho ganhou irmão essa situação que você está passando é algo raro estar na posição de azarão ter aquele que é caçado e agora você está se propondo a usar artes marciais Oliva se preparava em guarda e disparava pensando e se o azarão vencer o que que você vai dizer que minha vitória não foi legítima quando ele ia acertar o Ogro naquela hora seu rosto estava sendo acertado e ele pensava que vitória suja e me vencer aqui sua vitória vai ser vaga ele voava para longe enquanto pensava você vai falar que me acertou porque me faltava sinceridade nos meus punhos esse sentimento de esforça diligência todos esses sentimentos são medalhas para se usar mas em uma luta todos esses sentimentos serão ofuscados enquanto se levantava em meio aos livros sua mente tomou um socar mano tudo é pela vitória as coisas podem ser simples ou complicadas com o nariz sangrando e sorrindo Oliva continuava talvez o jogo de se batermos não seja a melhor opção para mim Oliva esticava sua mão e o Ogro começava a sorrir galera Oliva Biscuit é conhecido por sua força extrema trocar socos e habilidades marciais com Yujiro Hama obviamente é um suicídio então Oliva oliva Biscuita iria propor eles brincar no seu próprio território numa troca de forças o mais forte dos Estados Unidos começava a chegar perto com as suas mãos e com a luva mesmo o Ogro segurava ele começava a apertar e dizia a hora da verdade é algo muito simples de se determinar quem fica no topo no final bem simples assim e aqui galera eu quero que vocês se lembrem do que que o Jack Rama disse para o Sukune quando ele estava deitado no chão e se o pai dele o visse deitado no chão esperando o seu oponente cair o Ogro teria tal situação como uma derrota o que importava é quem se mantinha em pé no confronto Yujiro continuava a falar enquanto apertava mais e mais tudo vai depender da posição da sua cabeça aquele que conseguir mantê-la em pé é o vencedor a luva do Ogro rasgava a sua aura contorcia o ambiente à volta mas Yujiro estava calmo e o Oliva estava em choque fazendo uma força colossal e e Oliva dizia no final das contas as coisas vão acabar assim de forma tão simples o narrador dizia que se houvesse uma medição naquele momento a cabeça do Oliva estaria a 1.105 metros acima do nível do mar já de Yujiro estaria a 1.106 metros apenas um metro de diferença se comparado ao nível do mar olhando o mar era pouco mas olhando no micro notava-se que existia uma diferença gigantesca entre os dois Oliva se propõe ser forte acima de tudo trocar força bruta é o seu estilo então o Ogro humilhou no seu próprio jogo e assim o combate foi encerrado com Yujiro Rama desmoralizando o homem mais forte de todos os Estados Unidos e aí galera o que vocês acharam deveria ter um golpe final finalizando o Oliva totalmente eu acho que nem precisava assim foi muito pior e eu juro nem que só pode ser o cara apenas um milhão no seu próprio jogo e isso foi muito pior porém comente sua opinião aí porque eu já vou indo nessa galera eu conto com seu like para ajudar o canal segue a gente no Instagram e é isso aí meus amigos um abraço fiquem com Deus e tamo junto e aí e aí né o confronto é um confronto né lendário aí de mano tem como tipo se não for o Bach parece que as outras coisas perdem a graça a gente vai só é para quando foi tipo não finalmente o Jack Rama e Park contra o outro eu sou os dois contra você é louco essa hora espero que vocês gostem espero que vocês tenham gostado que vai tá aí na descrição vou ficando por aqui é a próxima com mais um vídeo